Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo, né? Hoje é segunda-feira, vamos começar essa semana aqui já no pique E com certeza essa semana vai ser muito boa no Fortnite Afinal, a nova temporada já vai ser lançada aí na quinta-feira daqui três dias, né? E olhem só, manos, eu já tô aqui dentro do menu do jogo para mostrar pra vocês as duas novas páginas que foram liberadas aí nos quadrinhos Então, sem mais enrolação, vou clicar aqui nos quadrinhos e ler as duas novas páginas com vocês Ah, mas antes eu quero esclarecer uma coisa, tá? Eu quero agradecer o pessoal que comentou, já que eu não tinha percebido isso, né? Porque aparentemente eu sou muito burro Olhem só, aqui na segunda página, terminou com o Thor entrando no portal que vai ao mapa do Fortnite Só que, na verdade, eu tava comentando que ele foi atrás do Galactus Só que, manos, o Galactus, ele aparentemente não chegou a entrar no portal O Thor foi na frente, tá ligado? Então, pelo jeito, né? Somente o Thor mesmo está no mapa aí do Fortnite no momento, tá? Então, olhem só, lembrando vocês que a quarta página, a última, né? Que foi liberada ontem, terminou com o Thor se encontrando, né? Com alguns personagens dentro do mapa do jogo Ele encontrou a Bombardeira Estelar, o Meow, a Lince, o Banana, o Jones e o Corvo E ele tava comentando, né? Que ele veio em paz, que ele não quer machucar ninguém Então, agora, vou ler aqui com vocês as novas páginas Vou pular aqui, então, né? Pra última página liberada ontem Vamos ver, então, a sequência Pelo jeito, né? O Thor deu uma sapetada no Jones, né? Coitado, levou um socão na cara Ó o Bananão olhando ali atrás, ó o Bananão só de expiação Vamos ver aqui o segundo quadril Por favor, parem com essa loucura e falem comigo Um grande mal se aproxima e posso, posso sentir seu planeta drenando minhas memórias Aí atrás do Thor, né? Já tá vindo a Lince, né? Atacar ele E ele ainda tá comentando, né? Que ele não quer machucar ninguém Ele veio em paz, tá ligado? Logo em seguida, o Corvo aparentemente, né? Deu um tiro no Thor, meu amigo O Corvo sem piedade nenhuma Aí o Thor, né? Tá ali com o poder de seu machado E, né? Escambalhou todo mundo Ó, o Corvo saiu voando Aqui, pelo jeito, né? Tem o... A parte robótica do Meow, né? Já dando cambalhota, né? Tomou uma chapuletada do Thor também E o Bananão, né? Também não se escapou Tomou um socão na cara aí do Thor Aí o Thor, né? Eu disse E vamos ver então a sequência Basta, tá? Eu disse, basta, né? Aí tá o Thor, né? Voando pra cima já com... Olha aqui embaixo, mano O Banana plantando bananeira ali Muito bom Vamos ver aqui a sequência Algo se aproxima Algo que nenhum de vocês será capaz de derrotar sem minha ajuda Pois sou o deus do trovão Rei de Asgard Sou... Vamos ver então a sequência Sou... Ih, ele tá com uma cara já de confuso, né? E logo em seguida aqui o Thor largou o seu martelo Então, aparentemente, ele não está muito bem na cabeça E eu acho, né? Que pelo jeito o mapa do Fortnite Suga a memória Tipo, apaga a memória das pessoas, tá ligado? Porque aqui no primeiro quadrinho ele fala Posso sentir seu planeta drenando minhas memórias E logo em seguida ele não lembra quem ele é mais, né? Ele fala só seu bordão lá, padrão Ele esquece, né? O finalzinho Então, realmente, né? Algo está acontecendo aí na cabeça do Thor Então, ele largou o seu martelo Aqui tá o martelo caindo Cracabum! Aí o martelo, né? Caiu no chão E abriu uma cratera, né? Que essa cratera já está no mapa do Fortnite Que eu mostrei hoje, né? No vídeo postado mais cedo Lá perto de Fontes Salgadas Você pode encontrar uma pequena cratera, né? Com o martelo do Thor Você não consegue, né? Pegar o martelo Não consegue destruir, né? Chegou apenas no mapa Pra mostrar que o Thor, de fato Está relacionado com a história do jogo Aí na próxima temporada Quem? Quem sou eu? Onde? Como cheguei a esse lugar? Aí tá o Thor realmente bem confuso E aqui, né? Tem a Bombardeira Estelar E ele comentando Lembro Vamos ver Arg Tchum, tchum, tchum Ih, o que aconteceu? Meu amigo O Thor está sendo atacado Ah, você Quem estava com o gato Ah, tá Ele lembrou, então, da Bombardeira Estelar Pelo jeito, né? Lembro-me de você Então, aqui, né? Terminou a segunda página Ou seja, a última página Liberada hoje Continua Então, duas novas páginas Vão ser liberadas amanhã Então, resumindo As duas páginas liberadas hoje Mostraram pra gente Que o Thor Ele não quer machucar ninguém, tá ligado? Isso já ficou claro antes mesmo E, pelo jeito, né? O mapa do Fortnite Está, digamos que Apagando as memórias do Thor, tá ligado? Ele tá se esquecendo já Por que que ele veio ao planeta Por que que ele está, né? Como que ele chegou ali Então, eu não sei, mano Acho que o mapa do Fortnite realmente Tem alguns poderes mágicos, tá ligado? Então, tá aí, né? As duas novas páginas liberadas hoje Lembrando que as duas novas páginas Que vão ser liberadas amanhã É claro Eu vou comentar sobre elas Aqui no canal Amanhã com vocês, ok? Mudando agora de assunto Manos, eu quero falar Sobre a skin da maçã Que, como eu já tinha comentado No canal Foi uma recompensa gratuita Aí no campeonato de ontem Free Fortnite Todo mundo que participou Do campeonato de ontem E conseguiu 10 pontos ou mais Vai conseguindo a conta Essa skin totalmente de graça Só que, tipo assim Desde quando o campeonato Terminou ontem à noite Muitas pessoas mesmo Estão me mandando mensagens Comentando, né? Conseguiram mais de 10 pontos E mesmo assim Até agora Não receberam essa skin da conta Só que, galera Não fiquem preocupados com isso A Epic Games já tinha comentado Sobre esse assunto Lá nas regras do torneio, tá? Olhem só o que tá escrito Nesse trecho aqui em vermelho O traje cosmético Magnata Margo no jogo Será concedido diretamente A conta Epic Do jogador vencedor aplicável Em um prazo de 3 semanas Após o fim do evento Ou em outro momento Conforme razoavelmente exigido Pela Epic Para tal concessão Ou seja Se você participou Do campeonato de ontem Free Fortnite E conseguiu mais de 10 pontos Você vai sim receber Essa skin na sua conta De graça Num prazo de até 3 semanas, tá? Então se você não recebeu hoje Não fique preocupado Até esse prazo A skin vai aparecer Na sua conta Por isso que eu sempre digo Que é muito importante Todo mundo ler as regras do torneio Para ficar sabendo Dessas paradas, tá ligado? Porque eu percebi Muitas pessoas xingando Epic Games Que não receberam a skin Até agora na conta Mas eles já tinham comentado Sobre esse assunto Lá nas regras do torneio Beleza? E manos Um assunto muito importante Que eu separei nesse vídeo É sobre um rumor Na comunidade E muitas pessoas Estão falando sobre isso Nessas últimas horas Que na próxima temporada Vão ter dois passes De batalha Exatamente Olhem só O LickrShina Comentou sobre esse assunto Lá no seu Twitter Que é um Lickr De bastante credibilidade Só que ele falou Que não é 100% confirmado Que de fato Na próxima temporada Vão ter dois passes De batalha Não tem nenhuma evidência Confirmando esse vazamento E na verdade Nada foi encontrado Nos arquivos Confirmando que na próxima temporada Vão ter dois passes De batalha Para a gente poder comprar De fato É apenas um rumor Na comunidade do jogo Muitas pessoas estão falando Sobre esse assunto Por isso Eu achei interessante Comentar sobre isso Aqui no vídeo também De qualquer forma Seria uma grande novidade Se na próxima temporada Tivesse dois passes de batalha Então se tiver alguma informação For descoberta Uma coisa de fato Concreta A respeito disso É claro Eu comento aqui no canal Com vocês Mesmo assim Já deixe embaixo Nos comentários O que você acha Se de fato Na próxima temporada Tiver dois passes de batalha Se você gostaria Se você gostaria dessa novidade Ou não E manos Outro assunto Que eu quero comentar Com vocês É uma curiosidade Bem interessante Sobre o Cubo Kevin Bom Se vocês não sabem Hoje dia 24 de agosto Completa exatamente Dois anos Que o Cubo Kevin Foi criado Aí no mapa Do Fortnite Isso mesmo No dia 24 de agosto De 2018 Aconteceu Esse mini evento Vou dizer assim Lá no bioma de deserto Do mapa Onde foi criado O Cubo Kevin E o resto Todo mundo sabe Foi muita história O Cubo Teve uma participação Gigantesca Na história do Fortnite Durante todo o primeiro capítulo Logo depois Que ele foi criado Ele foi até o Lago da Preguiça Criou a Ilha Flutuante Tá ligado Enfim né Se vocês não sabiam Hoje Completa dois anos Aí do lançamento Vou dizer assim Do Cubo No mapa do jogo Então parabéns Cubo Kevin Achei uma curiosidade Bem bacana Pra comentar com vocês também E por fim Guarizado O último assunto Que eu separei hoje É sobre a duração Das temporadas Olhem só que interessante Essa temporada 3 Do capítulo 2 Vai durar Manos Muito muito menos Do que as duas Antigas temporadas Desse capítulo Olhem só A primeira temporada Do capítulo 2 Durou 128 dias E a temporada passada 118 dias E essa temporada Todo mundo sabe né Vai terminar já nessa quinta-feira Ou seja Teve no total Vai ter no total Já que não acabou ainda 70 dias de duração Tá ligado Então eu sinceramente Gostei bastante até Da duração dessa temporada Eu acho que a duração Ideal né Entre 70 80 dias Tá ligado Acho que fica uma duração Bem bacana Então deixe embaixo Nos comentários Se você também gostou Ou não Aí da duração Dessa temporada 3 Do capítulo 2 Aí do Fortnite Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da possibilidade Que na próxima temporada Tenha dois passes De batalha Por enquanto Claro Nada confirmado Apenas um rumor Aí na comunidade Mesmo assim né Com certeza Ia ser uma novidade Muito insana né Por isso Eu quero saber Todas as opiniões Aí de vocês E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like É um maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Nas notícias E novidades A respeito Da próxima temporada Aí do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui